Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, 20 horas em todo o Espósito Nacional, encontro-me na Marginal do Benfica e o cenário aqui é este, isto que esta imagem pode mostrar, são garrafas plásticas arrastadas aqui, muito provavelmente pelas chuvas que se abateram pela cidade capital neste dia de segunda-feira, a verdade é que está sim, a Marginal do Benfica, são garrafas plásticas, isto vai até lá o fundo, a verdade é que está meio escuro e não se consegue ver com exatidão, mas uma boa parte daqui da Marginal coberta por garrafas plásticas.